E com tantos feriados prolongados neste ano, viajar é com certeza uma opção bastante desejada para muita gente, né? Mas uma pesquisa revela que o Brasil não vem sendo explorado como poderia. A última viagem que Viviane fez foi rápida e só para ir a um casamento em Piracicaba. E apesar de sonhar com um passeio turístico há bastante tempo, o desejo está sempre em segundo plano. Esse sonho eu tenho desde criança, de estar indo para Fernando de Noronha. Só que o que me falta é tempo e dinheiro, né? Porque minha agenda é bem lotada com a parte de eventos. E esse é o meu sonho. Uma pesquisa do Ministério do Turismo mostra que o Brasil vem sendo pouco explorado. Quatro em cada dez brasileiros nunca viajaram pelo país. Falta de locais interessantes não é o problema, segundo a diretora da Associação das Agências de Viagens do Interior de São Paulo. Ainda existem muitas cidades, por exemplo, no Nordeste, que são turísticas, que são praias, ou que tem outro atrativo, que não são visitadas por falta de conhecimento mesmo. Ou por essa coisa de a gente não haver, o Brasil não trabalhar com essa coisa do turismo, colocar na mídia, fazer um trabalho de, o Ministério do Turismo poderia fazer um trabalho mais abrangente, por exemplo, de explorar essas regiões. O mesmo levantamento também mostra que a preferência em relação aos meios de transportes para quem vai pegar a estrada tem sido o carro ou o ônibus, o que representa 70% dos entrevistados. O que acaba acontecendo com ônibus e mesmo de carro é as próprias estradas, né? Você sai do estado de São Paulo, você acaba tendo um problema muito sério com as estradas, então acaba limitando. E também a distância, se você for daqui, por exemplo, Porto Seguro, a distância é muito grande. A pesquisa ainda revela que 35% dos que opinaram preferem usufruir da hospitalidade da casa de parentes. A economia é o principal fator. O importante é viajar Brasil adentro. Bem mais econômico. Porque se hoje você for pagar um hotel, tipo assim, uma diária, coisa de 80 reais, e saindo que você tem um parente, então não tem necessidade, né? Na maioria das vezes a gente procura ir para a casa dos parentes para poder economizar um pouco.